Esse aqui é um vídeo pra eu agradecer a todo mundo que se inscreveu no meu canal. Se vocês sabem, o meu canal foi criado em mais ou menos 2016 e a minha primeira meta era chegar aos mil inscritos. Aí eu fiquei esperando por anos, 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 até que hoje, em 15 de maio de 2020, eu fui checar o meu canal e eu vi que ele tava com mil inscritos. A minha primeira meta foi alcançada. É sério, eu devo agradecer a todo mundo em que fez isso, realmente, muito obrigada. Inclusive pro Lucas e pra todos os meus amigos, como o Giovanni, o Eric Stamaster, Lucas, que ainda vai ter o canal, o Isaac, que eu não sei se inscreveu. E se vocês perguntando, cadê o seu, cadê o especial? Então, galera, o especial já vai chegar, tá? Eu tô fazendo um monte de vídeo, tem um monte de vídeo que tá pra sair, só que tá demorando por causa das edições e das aulas que eu tô tendo, que é de 9 horas às 12 até às 11 horas. Então, 11 horas é a minha última aula e acaba às 1h50, mais ou menos. 11h30 e pouco, 11h30, mais ou menos. Então, galera, eu realmente quero muito agradecer a vocês. Obrigada pelos meus kits. Valeu, tchau, gente.